Paz e graça a todos! Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Victor Ferreira. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade. E no assunto de hoje estaremos falando do seguinte tema. Um salvo, ele pode perder a sua salvação? Nós já falamos sobre este assunto aqui no canal, do qual eu refutei o pastor Paulo Júnior, do qual defende que um salvo, ele não perde a sua salvação. Agora nós estaremos ouvindo a opinião do pastor Elias Soares de Moraes, que defende que um salvo, ele pode sim perder a sua salvação. Acompanhe o vídeo. Eu quero dizer para vocês que eu acho extremamente incompatível, incongruente e desarmonioso pensar que alguém possa ter o livre-arbítrio e ao mesmo tempo não ter a liberdade de tomar a sua decisão de permanecer ou não na fé. Então existe alguns que defendem o livre-arbítrio, livre-arbítrio libertário, liberto pela graça preveniente ou pela graça de Deus. E ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade, ele não pode perder a salvação porque tem a segurança da salvação. Ora, se você tem a liberdade, a qualquer momento você pode tomar a decisão e deixar de crer e se apostatar da fé. E isso é bíblico. Quando lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8, o autor deixa claro, óbvio e ilulante, a possibilidade da perda da salvação. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, a boa palavra de Deus, fizeram participantes do Espírito Santo e do século vindouro e decaíram para apessontas. Não tem ali a palavra apostasia, mas para apessontas é sinônimo de apostasia. E decaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível. Quando você lê também capítulo 10 de Hebreus, versículo 26 até o versículo 31, você vai ver a mesma verdade sobre a possibilidade da perda da salvação. daquelas pessoas que fizeram agravo ao Espírito da Graça, espezinharam o Filho de Deus. E aí é um ato assim de repugnante. É como se você visse uma barata e você pisasse aquela barata. Você pisa por quê? Porque você acha aquele inseto, assim, abjeto, algo nojento. E você pisa para se livrar dele. Então, esse espezinhar o Filho de Deus é essa a ideia. Ou seja, essa pessoa também é impossível que ela permaneça salva. Um apóstata deliberado, maldoso. Não é aquela pessoa que por uma circunstância ou outra acabou caindo, tendo uma fraqueza espiritual. Não. É o apóstata mesmo. Então, a Bíblia apresenta de forma clara essa possibilidade. Quando lemos também, por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, ali está claro também a possibilidade da perda da salvação. Agora, esse compatibilismo, você tem o livre-arbítrio, mas não pode perder a salvação, eu disse que soa meio incongruente, né? Mas é uma forma eufemística de dizer. Para mim é um eufemismo. Na verdade, é antibíblico. Porque Mateus capítulo 23, versículo 37 a 39, deixa claro. Eu quis, Jesus quis, mas os judeus não quiseram. João capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Então, há essa possibilidade. E vai aqui a minha nota de repúdio a esse compatibilismo exacerbado em que alguns arminianos têm professado. Arminianos de quatro pontos, né? Eu acho meio... é um tipo de namoro com o calvinismo, né? Meio namoro com o calvinismo. Assim como tem os almirados... Os que... de quatro pontos, né? Que acreditam nos quatro pontos do calvinismo, mas ao mesmo tempo namoram o livre-arbítrio. Da mesma sorte, também tem os arminianos que acreditam nos quatro pontos... Defende os quatro pontos do arminianismo e namora o quinto ponto do calvinismo. É incongruente. Acabamos de acompanhar a opinião do pastor Elias Soares de Moraes, mostrando que ele acredita a respeito de que um salvo pode perder a sua salvação. Já dizendo de antemão, se você acredita no livre-arbítrio, Se você acredita no conceito arminiano, você vai entender que um salvo pode perder a sua salvação por uma questão de escolha. Ele tem o livre-arbítrio para poder escolher se ele quer continuar ou não na presença do Senhor, se ele quer perseverar ou não na presença do Senhor. E aqui na opinião do Victor Ferreira, do canal Compromisso com a Verdade, nós concordamos com o pastor Elias Soares que um salvo pode perder a sua salvação por acreditarmos no livre-arbítrio, na escolha que pela soberana vontade de Deus permitira em que o ser humano tivesse a escolha em querer estar em sua presença, em querer fazer a sua vontade ou se afastar dela. Por isso que a Bíblia fala de apostasia, por isso que a Bíblia fala de afastamento da fé, por isso que a Bíblia fala que a mão do Senhor sempre vai estar nos abraçando. Ela não vai estar encolhida para que não se possa salvar, só que é a nossa iniquidade, a nossa escolha em querer pecar, em querer se afastar de Deus, que faz divisão entre nós e Deus. Que Deus os abençoe uma vez mais, e naquilo que você acredite, deixe nos comentários que nós estaremos verificando. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.